Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Ferreira do Portal Leandro Ferreira, atendendo hoje a diversos e inúmeros pedidos de um público seleto. Eu vou estar hoje fazendo aqui a descida do bairro Eucalipital, utilizando o freio motor. Você vai ver a importância de utilizar o freio motor, para não ficar forçando o sistema de freio do ônibus, tá certo? Tem gente que gosta de descer com ônibus embalado, mas é muito perigoso, porque às vezes você pode precisar fazer uma frenagem e o carro está muito embalado, morro abaixo, aí pode ser um fator determinante para acontecer um acidente. Agora, você descendo, utilizando o freio motor, isso já se torna algo mais seguro, para que você possa parar o ônibus no meio do morro, ou se vier alguma situação de risco. E você pode evitar, claro, um acidente. Então, vem comigo, vamos juntos aprender aqui, mais uma vez, no Portal Leandro Ferreira. Aqui é a dica, hein, ó. Puxar até na metade, e depois abaixar. Dois estágios. Na hora de soltar, ó, lá no finalzinho, bem delicado. Vamos lá, então, pessoal. Aqui é uma pronice, daqui a pouco eu vou começar a descer o morro. É um morro bem alto. Uma descida bem ímpima. Nós vamos juntos fazer aqui, você vai ver que vale a pena. Você vai descer com o carro mais seguro, utilizando apenas o freio motor. Faz com o carrinho aqui, empurrando aqui no meio da rua, em cima de uma corba. Desde já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no portal, é o Portal Leandro Ferreira. A sua revista eletrônica no YouTube. Marcar algumas passageiras aqui agora. Marcar, vamos voltar? Voltei de pé. Boa noite. Oi, tudo bem? E obrigada. Nada. Obrigada, senhora. Bom termo de domingo. Bom trabalho você, meu filho. Muito obrigado. Boa semana. Obrigada. E uma coisa interessante também, pessoal. Ah, Leandro, se descer com o freio motor ativado, gasta mais combustível. Não gasta. Está aqui, ó. O carro está com 3.23 por litro que eu fiz. 3 quilômetros, 230 metros por litro de diesel. Já estou descendo, já, ó. Segunda marcha. Segurando o freio motor. Você pode ficar entre o branco e o amarelo no painel. Jamais do amarelo para o vermelho, hein? Olha como é que o carro está segurecido, ó. Se você precisar segurar aqui agora, ó. Ele já paga. Se faz uma criança pular na frente. Quando o carro surge na sua frente, você tem o completo e total domínio sobre o óleo. Então, tem pessoas que quer descer uma serra dessa aqui, tipo, quarta marcha, quinta marcha. E desce com o pé no freio, né? Aí acaba esquentando todo o sistema. Amarradinha. Quase que eu estou segurando no pedal, ó. Vou segurar aqui, porque é o pé da bola, ó. Tá vendo? Como já diminuiu bem, eu posso colocar uma terceira marcha. Deixar ele descendo, segurando sozinho. Tá vendo? Tá aqui na faixa branca. Quase chegando na faixa amarela. Desce amarradinho. Por isso, você economiza o sistema de freio. Não aquece o freio. Se precisar segurar, você segura com segurança. Já descemos. O pessoal fala assim, Ah, Leandro, canta muito. Canta. Mas é melhor para você descer com o motor, agitando um pouquinho, do que você descer com o E-MOOP-SOUL. Bom, garante. Nada. Aqui eu vou fazer uma ordenança de marcha. O carro tá descendo sozinho, posso contar a segundinha. Já temos um quebra-mola aqui também. Agora, no plano, já sabe, né? Primeiro. Prontos do que a gente tem, mas é agora. O carro tá descendo... Aí vai ter... Tragando. 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 Então essa é a forma de descer em motos, utilizando o freio motor, com bastante segurança. Ataque com 4% dentro do giro, 1.300, 1.400 giro dentro da faixa verde. Desceu o morro todo e continua aqui. Tem quilômetros com 220 metros rodados. Ou seja, não consumiu nada. Mantenha a média. Quebra o paraquilo aí. Descer com o carro, com o motor, consome mais. Não consome. Mantém. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E manteve a média 3 km, 230 metros por litro de diesel rodado. Vamos lá. Quebramos o paradigma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está descendo. Você tem que saber ler também o asfalto. Tem muitos lugares que às vezes acham que é subido e não é. É de equilíbrio. É o momento que você pode deixar o carro deslanchar sozinho para poder fazer uma economia de combustível. Vamos lá. 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 Esse pãozinho fechado ali na frente, quando dá você faz isso, segura. Aí você não para o carro, tem que começar todo o processo de novo, primeira, segunda, terceira. Tem carro na sua frente, você pede circulando até o sinal abrir. Ganha tempo na viagem e economiza também. Viagem, combustível, e o seu joelhinho vai precisar passar marcha. E o carro sempre deu no jeito, a todo momento, a todo sinal. Tá subindo elevado, 1.400, 1.500 giros. Velocidade que você consegue subir, não dá porra. O WG é o vazio. E o vazio. E o vazio. E o vazio. E o vazio. Vamos lá. 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 Vamos lá.